Mas é os menino diferenciado, que as menina gosta chique, elegante e trajado É nóis que rola até as madrugas, rua de São Paulo E a condução que leva o bonde é da BMW E elegante, velho Flávio no toque da Mercedes Já vai a nuto, dá um pra bling, vem de hornete verde Ela se impressiona ao ver como que o bonde toca E tá pousada no bunim passando de uma roda Vem de separar essa rolê e curtição Pegar um jack e botar fogo naquele do bom No meio do baile as gostosas jogando bundão E quer gostar porque sabe que nóis da condição Deixa lá e senta então vai Quem gosta com os envolvidos Essas meninas tá demais E hoje a tropa tá um perigo Elas moraram no condomínio e a tropa no morro Tem mordomia mas que é o quintal dos perigosos A nóis deixando as patincanto é dar nos pobre louco Respeita meu bão que nóis tá valendo ouro Elas moraram no condomínio e a tropa no morro Tem mordomia mas que é o quintal dos perigosos A nóis deixando as patincanto é dar nos pobre louco Respeita meu bão que nóis tá valendo ouro Deixa lá e senta então vai Quem gosta com os envolvidos Essas meninas tá demais E hoje a tropa tá um perigo Deixa lá e senta então vai Quem gosta com os envolvidos Essas meninas tá demais E hoje a tropa tá um perigo E 2021 é tudo nosso 2021 é tudo nosso 2021 é tudo nosso 2021 é tudo nosso É tudo nosso DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E 2021 é tudo nosso O trabalho O O O